Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 62 do e-book sobre tabela verdade. Esse e-book tem 100 questões, caso você não tenha ele ainda, o link está na descrição do vídeo. É só clicar e baixá-lo. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 62 diz o seguinte. Para que a proposição composta, irei a Jamaica e não dançarei reggae, seja verdadeira, e é necessário acontecer. Então, aqui nesse caso, nós temos uma conjunção, né? No caso, nós temos o i. Então, montamos a tabela verdade. Proposição P e proposição Q. Aqui vai ser nossa proposição P. Aqui é o nosso conectivo, que é o i, a conjunção. E aqui é a proposição Q. E aqui fica verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Como nós temos uma conjunção, quando a gente faz aqui a conjunção entre essas duas proposições, ela só vai ser verdadeira se ambas forem verdadeiras. No restante dos casos, a proposição vai ser falsa. E aí, agora a gente consegue analisar. Olha só o que nós temos aqui. Ele quer que seja verdadeira. E aí, nós vamos analisar pelas alternativas, tá? Então, vamos lá. Ira, Jamaica e dança reggae? Não. Por que não vai ser a letra A? Porque a proposição P tem que ser verdadeira, e a proposição Q também tem que ser verdadeira. Então, aqui fica verdadeiro. Beleza, está certinho. Quando eu faço a conjunção com dança reggae, como ele é o contrário, isso aqui, note que aqui eu tenho um não. Não dançarei reggae é a minha proposição verdadeira. Então, quando eu coloco dança reggae, é uma proposição falsa. Como aqui é uma conjunção, quando eu faço a conjunção entre os dois, o resultado lógico é falso. Então, não é o que eu quero. A letra A está fora. Na letra B, ir à Jamaica e não dançar reggae. É a nossa proposição que vai ser verdadeira, porque eu estou considerando que essas duas proposições têm que ser verdadeiras, tá? Dentro dessa proposição composta que foi fornecida, ambas as proposições têm que ser verdadeiras. Porque se uma das duas for falsa, o resultado não é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro, e isso aqui também é verdadeiro. Quando a gente faz a análise, a alternativa correta vai estar aqui na letra B. Agora, vamos verificar as demais, tá? Na letra C, nós temos não ir à Jamaica, que seria falso. E dançar reggae, aqui também seria falso. Falso e falso gera um resultado lógico falso. Não é o que eu quero. Vou tirar o x, deixa só o f. Não ir à Jamaica é falso. Não dançar reggae é verdadeiro, gera um resultado lógico falso também. E aqui, ir ao reggae e dançar na Jamaica. Note que aqui ele fez uma inversão que não tem nada a ver, tá? A relação aqui da proposição é ir à Jamaica e dançar reggae. Então, aqui não tem nada a ver. Isso aqui, realmente, a gente pode até colocar um x, tá fora. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Para que essa proposição composta seja verdadeira, ambas as proposições simples devem ser verdadeiras, porque nós temos aqui o conectivo da conjunção. Nós temos o i. E quando nós temos o i, obrigatoriamente, ambas as proposições devem ser verdadeiras. É a única situação para que nós tenhamos aqui uma proposição composta do tipo conjunção verdadeira. Portanto, letra B, nossa alternativa correta. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Tchau.